Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sorra e a gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sorra e a gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sorra e a gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sorra e a gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Não sei por acaso saudável, não sei por acaso そう Que hoje vai rolar o... Igre mais tarde, tem balada que hoje vai rolar o que você Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro Quien puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar te controla tu cadera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não descanse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Deixe Kuduro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero perder Cintura, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 Oi Transcrição e Legendas Pedro R. 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 A galera canta assim, que hoje, A galera canta assim, Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. A galera canta assim, A galera canta assim, E aí, E aí, E aí, Eu já, E aí, E hoje, E hoje, E aí, E aí, Gustavo, E aí, E vai rolar, E aí, E aí, Gustavo, E aí, E aí, E aí, Gustavo, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse esterrasertanejas.net Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o grego é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar vão nessa Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Até o som Ai, a gata me liga Mas tá tudo embalada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar O tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê